Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje começa a saga do aniversário da minha sobrinha. Na verdade, ela é sobrinha do meu namorado, mas eu falo que é minha também, tá tudo certo. Pra quem não conhece, a Aurora vai fazer três aninhos sábado que vem. Hoje é sábado, ela vai fazer três sábado que vem. E no domingo a gente vai fazer uma festinha pra ela. Não é nada muito uau, muito festão, tá? Mas a gente quis fazer uma coisa pequenininha, legalzinha pra família, só pra não passar em branco. Então hoje eu tô indo lá no centro, daqui de onde eu moro, pra fazer umas comprinhas. Ignora os cachorros de latino no fundo, porque assim não tem como. Eles tão latindo, eu já tô tentando gravar esse vídeo várias vezes e eles continuam latindo. Enfim. E hoje a gente vai lá no centro da minha cidade comprar algumas coisinhas. Minha sogra vai, né? Eu falei, ah, vou com a senhora pra poder te ajudar a ver as coisas. E a gente quer comprar lembrancinha, coisas pra botar na mesa, essas coisas assim. O tema vai ser da Frozen, que ela quer, porque quer da Frozen, ela ama Frozen. Então a gente vai fazer da Frozen. E é isso, e eu vou mostrar tudo pra vocês. E nesse vídeo provavelmente vai ficar só as comprinhas. E no próximo eu gravo a festa e a gente organizando tudo lá. Tá? De qualquer forma, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E vamos lá. Partiu que eu vou mostrar tudo pra vocês. Chegamos aqui agora na Vivian Festas. Fala aí, amor. O Patrick veio comigo, ele encontrou comigo dentro do ônibus. Pegou o meu ônibus aqui. Pra quem patrocina nossos rolês, ó. Ah, que parece. Aí a gente vai encontrar agora a minha sogra, que eu não sei onde ela tá. Ah, deve estar por aqui, não. Qual é o seu? Fica e compra as coisas. Aí, ó. Já chama as donas dos dólares. Ó, já chegamos aqui vendo as coisas. Tem essa parte só da Frozen. Aí tem muita coisa bonita, olha aqui. Ó. Tem o cachepô, que a gente queria um desse maior. Só que acho que não tem. Pra fazer um... Uma decoração de mesa. Ai, tem até bela. Da Frozen também. É, ela já tem. Aqui, gente, pras coisas da mesa. A gente tá vendo a gente fazer uma decoração. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E aí a gente vai pegar esse cachepô. Vai colocar a bola, que é da Frozen já. Não tem o cachepô da Frozen, né? Como eu mostrei pra vocês. Mas aí a gente vai botar esse aqui sem nada. Entendeu? E botar a bola com palitinho. E dentro vai botar doce. Aí tá bom, é pra mesa dos convidados. A gente tá querendo fazer uns copinhos com marshmallow, suspiro. Aí a gente pegou esses que tem tampa. Vou botar foto também da inspiração pra vocês verem. Acho que é bem legal. Tem o menorzinho. A gente tá em dúvida se leva o menor ou se leva esse daqui. Ó. Vamos ver as fitas aqui agora, ó. A gente tá querendo comprar fita pra poder enrolar no tubete. Em vez de colocar adesivo, colocar fita. Eu acho que ia ficar legal também. Ó. 2,50. Vem acho que 10 metros. Tem que ver o lilás também. Calma aí. Cadê? Lilás, ó. E rosa. Ó. Segura aqui. Vai lá. Vou botar o tubete. Vou botar o tubete. Feito também. Aí tá. Aí vai ser 4 tubetes. Ó. E 3 negócios. Né? O piso. O piso é que eu vou botar na sacolinha? É. Vou botar na sacolinha. Tá. Tá. Ó. Ó. A gente já acho que finalizou as compras aqui. Tem muita coisa. A gente comprou suspiro. Ó. Suspiro. É. Negocinho pra botar dentro da sacolinha. Aí sacolinha. Pra as crianças. Segura aqui, camis. A sacolinha. É essa daqui, ó. Bem frozen mesmo. Aí a gente vai colocar isso aqui. É. Fini. Fini, né? Fini, né? É esse aqui, ó. Ó. Chiclete. Ih, tem muita coisa pra botar na sacola. Tem bala. Cadê? Cadê? Tem mais coisa pra botar na sacolinha. Mas o que que tem? Tem pirulito. Tem pirulito. Vai ter pipoca. Guaravita. Ah, esse aqui pra botar na mesa que eu já mostrei. Ah, esse aqui também, ó. Vai na sacolinha. Aí a gente pegou esse aqui também, ó. Pra botar, pra poder botar os faldos. E esse aqui pra, né? Copo normal. Esse aqui vai o... Esse aqui vai o marshmallow. A gente comprou muito marshmallow. Alas também, ó. Que vai na... Ih, não. Não é bala não. É pirulito. Hum, esse pirulito é gostoso. Vai na sacolinha também. Ó, pegamos bola. Tem muita bola. Pra poder botar mesmo na decoração. Ó, pegamos o bicho pra botar na sacolinha. A sacolinha vai vir recheada, filha. E esse negocinho pra botar no cachepô. Na mesa. E lá vamos nós com quatro carrinhos. Vamos começar a passar. Sogra, quanto que você acha que vai dar? Quanto que você tá? Quanto que você acha que vai dar? Quinta e cinquenta. Não quero nem... Peraí, vem cá, amor. Me ferrei, amigos. E amigas. Seiscentos. Seiscentos? Fechamos aqui as compras agora. A gente comprou tudo isso aqui. E antes de mostrar quanto que deu e tudo que a gente comprou, eu quero que vocês comentem aqui quanto que vocês acham que deu essa compra toda. Comenta aí que quem acertar... Eu vou fazer um pix. Pronto. Fazer um pix e um centavo. Comenta aí quanto vocês acham que deu. Oi, gente. Já se passaram alguns dias de quando nós fomos comprar as coisas da festa. Compramos semana passada e hoje, sexta-feira, faltam oficialmente dois dias pra festa da Aurora. Agora eu tô aqui com a Camila. Fala aí, Camila. A outra tia da Aurora. Irmã do meu namorado. E hoje nós vamos começar a organizar as lembrancinhas, as coisas da mesa e o celular. Não quer parar quieto. Agora sim. Vamos começar a organizar. Só que a organização final vai ser amanhã. Porque tem muita coisa pra fazer. E a gente quer começar a fazer as coisas cedo. Então amanhã cedo a gente vai fazer o restante. Não sei se eu vou deixar nesse vídeo. Ou se eu faço em outro vídeo pra já ficar com o vlog da festa. Enfim. Mas hoje nós vamos fazer e eu quero mostrar umas coisinhas pra vocês. Primeiro... Que o vestidinho dela chegou. Tá aqui. Eu não vou mostrar pra não dar spoiler. Mas no dia da festa eu vou gravar um vlog e aí eu mostro. Mas olha... Spoilerzinho do vestido da Frozen. Chegou da costureira que a gente mandou diminuir, né Camila? É, diminuir a... O que? Fala aí. Diminuir a... Como é que se fala? O véu, a calda. A capa dela. Isso. E dar uma apertazinha porque ficou muito largo. Aí como veio da minha prima, ficou muito largo. A gente mandou dar um aperto, agora tá certinho dela. É, e o sapatinho também o Patrick trocou. O sapatinho trocou. Se não der, a gente troca. Não, acho que vai dar sim. Acho que também vai dar. Acho que vai dar. Mas se não der, a gente bota uma meia calça grossa. Acabou. E aí, hoje a gente vai começar a fazer os tubetes. Aqui, ó. Os tubetes. Aí a gente pega lá. Ó, as coisas do tubete. Isso aqui também. Latinha. E jujubinha que tem ali. Mostra aí, Camila. Jujuba. E é jujuba. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, antes da gente começar... Ui! É que as sacolinhas que a gente comprou, a gente mandou... É tipo uma gráfica, né? Que fala... Personalizar. Pra personalizar a sacolinha. Com o tema da festa. Então, aqui tá a Estoura, 3 anos. E o adesivo da Frozen. Mas a gente não vai fazer a sacolinha hoje. Pode botar pra lá. E a gente mandou personalizar o copinho. Que eu falei pra vocês que a gente ia fazer... Com marshmallow. E suspiro. Aqui, ó. Tá tudo personalizado também. Qual o nome dela. E aí, tá tudo aqui. Mas a gente não vai fazer isso hoje. Vai deixar pra fazer amanhã só. A gente vai personalizar o cachepô. Com esse aqui que a gente comprou. Ó. Que vão ser as lembrancinhas da mesa. Sim. Da mesa dos convidados, né? Então, vamos lá! Dança, Camila. Vai! Gente, a nossa primeira ideia é a seguinte. A gente vai pegar a fita e vai enrolar no tubete. Pra ficar mais bonitinho, né? A pote merece, né? Vai ficar assim. Ai, que porra. Eu adoro essas coisas, cara. Aí a gente vai enrolar assim, ó. Só que a gente tem que saber qual o tamanho da fita. Ó. Ai, amor, Camila. A gente ama de amor. É meu amor também, né? Ai, que lindo. Olha, Camila. Olha, Camila. Olha aqui. Vai ficar assim. Ai, meu amor, dá uma ótima aqui. Aurora. Ai, meu Deus. E aí a gente tem que ver qual cor a gente vai colocar. Por quê? Eu não queria colocar, tipo assim, ó. Roxo no roxo. Eu queria, sabe? Botar cada uma cor. Qual cor a gente coloca? Pode botar rosa no roxo. Rosa no roxo? É. Porque ele aí é bonito. Tá. Então vai rosa no roxo. O azul no rosa. Não. Não. O azul no rosa. E o roxo no azul. É. E o branco? Ai, o branco a gente pode intercalar. Botar um sim, um não. É, pode ser. Então feijou. Então vamos começar a fazer, gente. E o caos foi instaurado na cozinha, gente. Conseguimos fazer grande parte aqui dos tubetes. Eu vou mostrar depois com mais detalhes. Falta só esses branquinhos aqui agora. Botar pra cá. E aí a Camila já vai começar a encher. Porque ela tava cortando a fita pra mim. Agora ela vai começar a encher com o confete. E a jujuba. A gente vai usar a jujuba ou não, Camila? E aí? Aqui. A piscina é bem bonitinha. Colocamos as duas opções, olha. A jujuba e o disquete. Eu achei o disquete mais bonito. Mas a jujuba também ficou muito fofinho. Então acho que a gente vai colocar os dois. São 40 no total, 20 disquete e 20 de jujuba. Pode ser, né? Gente, eu não mostrei pra vocês, mas a gente também já fez as latinhas, ó. As latinhas ficaram assim e com disquete dentro. E a gente acabou de finalizar os tubetes, ó. Cadê? Os tubetes. Tem 40 tubetes. Aí a gente fez 20 com disquete e 20 com jujuba. Próxima etapa, vamos fazer agora os cachepôs, que vão ser as lembrancinhas da mesa. E como vai ficar? Vai ficar o cachepô. Aqui dentro vai ficar um pauzinho, um palitinho que tem uma bola em cima. E vários docinhos. Vai ter bala, vai ter jujuba aqui dentro. Várias coisinhas pra botar na mesa pros convidados irem comendo um docinho durante a festa. E aí a gente vai colar agora esse adesivo em cada um. Então cada um vai levar um adesivo. Tem os adesivos aqui, ó. Tem a quantidade certinha. Tem 30 certinho, ó. Aí a gente vai colar um em cada. Finalizamos a parte de hoje. Os tubetes já estão todos montadinhos. E as caixinhas também já estão com o adesivo. Olha só que gracinha que ficou. E cada adesivo diferente a gente colocou, olha. Colocou em uma caixinha. Ó, e cada um tem um. Então, gente, vamos finalizar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo das compras e organizando algumas coisas da festa. Mas se você gosta desse tema de vídeo, se você gosta desse tipo, se inscreve aqui no canal que eu vou postar também a nossa organização amanhã. A gente montando todas as lembrancinhas, as sacolinhas. E também vou filmar a festa pra vocês. Tô com a Camila, minha ajudante oficial. Deixa eu, Camila. E é isso, gente. Ela merece, não merece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, lembrando aqui. Eu falei pra vocês chutarem aí quanto que ia dar a compra, né? E o valor foi de... R$750. R$750. Deu uns quebradinhos, a gente não tá lembrando mais ou menos. Mas deu esse valor de R$750. Vocês acharam que deu caro ou que deu barato? Ou que deu um valor ok. Eu achei que fosse ser mais caro. Eu achei que fosse... É. Pela quantidade de coisas que foram compradas. Mas foi um valor ok também. É uma loja famosinha, assim, que tem mais um... Sabe? Que tem mais variedade. Essas lojas muito grandes, elas tendem a ser um pouco mais caras também. Mas a gente comprou muita coisa, como eu mostrei pra vocês. Enfim, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, Camila. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo que vão ser a gente montando as lembrancinhas. Beijo. Tchau, tchau.